Boa tarde, boa tarde alunos. Hoje vamos continuar a nossa aula 2 de matemática, porque na sala a gente já avançou, então em casa vocês também precisam avançar. E a gente vai dar continuidade na aulinha que a prof. enviou agora há pouco, tá? Vamos lá então a nossa aula de matemática de hoje. Vamos à nossa apostila. Paramos aí. Unidades de milhares atas. Já em mim organizou uma sequência de números e os representou no ábaco de pinos. Então aqui nós temos o ábaco. Quantas unidades tem aqui na unidade de milhar? Somente uma. Então uma unidade de milhar. Então significa que tem mil, um mil, tá? Depois aqui, quantas unidades tem neste ábaco na unidade de milhar? Duas unidades. Então você vai colocar duas unidades de milhar igual a dois mil. Quantas unidades tem aqui no ábaco na unidade de milhar? Uma, duas, três. Então você vai colocar três unidades de milhar igual a três mil. E assim você vai fazer até o último ábaco, tá? Vai colocar a quantidade de unidade de milhar e escrever o número, né, por extenso. Na número um da página quatorze, complete as informações dos ábacos, depois marque um X na regra usada por Jaiminho para representar essa sequência de números. Então entre um ábaco e outro, Jaiminho acrescentou uma argola no pino da unidade milhar. Isso fez com que os números aumentassem de cem em cem unidades? Não. Os números aumentaram de mil em mil unidades. Até porque a gente está falando de unidade de milhar e não de centena, tá? Jaiminho representou as chamadas unidades de milhar exatas. Em sua opinião, por que elas recebem este nome? Porque elas contam de mil em mil, por isso elas recebem este nome. Bom, aqui ele tem um jogo, tá? Cada participante gira duas vezes a roleta e adiciona os pontos obtidos. Observe os resultados a seguir. Então nós temos aqui, né, a Bebetta, a Bebela, o João Caetano e o Jaiminho. E a Kiara, certo? Esses quatro jogadores jogaram a roleta, duas vezes cada um. Então a Bebela, na primeira jogada, ela fez três mil pontos, tá bem aqui. E na segunda jogada ela fez quatro mil pontos, certo? O João Caetano, ele fez dois mil pontos na primeira rodada. Aqui, né? O João Caetano, ele fez quatro mil pontos na primeira rodada e cinco mil pontos na segunda rodada. Depois o Jaiminho, que é esse moreninho lindo, ele fez dois mil pontos na primeira jogada e dois mil pontos na segunda jogada. E a Kiara, essa gatinha, fez mil pontos na primeira jogada e cinco mil pontos na segunda jogada. Então a gente vai fazer a somatória. Três mil mais quatro mil, sete mil. Quatro mil mais cinco mil, nove mil pontos. Dois mil mais dois mil, quatro mil pontos. Mil mais cinco mil, seis mil pontos. Tá? Aí a gente vai responder as perguntas. Quem obteve mais pontos? Quem obteve mais pontos foi João Caetano, que fez nove mil pontos. Qual foi a menor pontuação? Foi os quatro mil pontos do Jaiminho, certo? Quantos pontos a mais Kiara precisava fazer para empatar com o João Caetano, certo? Então, o João Caetano fez nove mil e a Kiara fez seis mil. Nove menos seis, então, precisava de três mil pontos a mais, né? A Kiara, para empatar com o João Caetano. Essa é uma continha, então, de menos, tá? Qual é a solução? Observe os pontos que podem ser obtidos em cada roleta desse jogo. Depois responda as questões. É possível obter um total de mil pontos nesse jogo? Não é possível, porque se a gente observar lá a roleta, tá? O menor... Porque a menor pontuação do jogo é dois mil pontos, tá? Então, não é possível. B, quais são as possíveis pontuações totais desse jogo? Então, dois mil pontos, três mil pontos, quatro mil pontos, cinco mil pontos, seis mil pontos, sete mil pontos, oito mil pontos, nove mil pontos e dez mil pontos. Números de mil até nove mil, novecentos e noventa e nove. Aí, a gente volta para o material dourado, certo? Deilon e Pedro. Silêncio. A gente volta, então, para o material dourado, tá? Aqui nós temos uma pontuação. Esse cubo maior, ele equivale à unidade de milhares. Então, aqui ele equivale a mil. Cada um desses menores equivale à senha. A prof já ensinou vocês na sala. Esses pequenos equivalem a dez e esse sozinho é a unidade. Cada bloquinho desse equivale a um. Então, a gente vai fazer a soma aqui. Mil, mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, mil e oitocentos, mil e novecentos. Mil novecentos e dez, mil e novecentos e vinte, mil e novecentos e trinta, mil e novecentos e quarenta, mil e novecentos e cinquenta, mil e novecentos e setenta, mil e novecentos e oitenta, mil e novecentos e noventa e um. Vamos lá. Complete as frases. Um cubo grande, este aqui, corresponde a uma unidade de milhar, ou seja, a mil unidades. Esses nove cubos aqui, correspondem a nove centenas. Se cada centena é cem, então correspondem a novecentas unidades. E essas nove barrinhas aqui, correspondem a nove dezenas, de dez em dez, que correspondem a noventa unidades. E esse cubinho aqui, corresponde a uma unidade. Então, nós temos mil novecentos e noventa e um. Aí, nós registramos aí no quadro. Isabelle, sossega. Registramos aí no quadro as unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Certo? Sempre a profe ensina a começar pela unidade. Um, nove, nove, um. Mil novecentos e noventa e um. E agora, a gente vai desenhar esse número aqui no ábaco que vocês têm na apostila. Então, vocês vão colocar uma na unidade, nove na dezena, nove na centena e um na unidade de milhar. Mil novecentos e noventa e um. Complete a frase. Mil novecentos e noventa e um é igual a uma unidade de milhar. Nove centenas, nove dezenas e uma unidade. Então, mil novecentos e noventa e um é igual a mil mais novecentos mais noventa mais um. Esse processo aqui, a gente chama de decomposição. E esses números aqui, a gente chama de números por extenso. É o nome do número escrito de forma cursiva. Certo? Então, se a mãe de Chiara nasceu em mil novecentos e noventa e um, qual é a idade da mãe de Chiara? Então, nós vamos pegar dois mil... Dois mil e vinte e um menos mil novecentos e noventa e um. Aí, nós vamos achar o resultado que para o nosso ano dará trinta anos. Deixa a prof abrir aqui um programinha aqui para mim ajudar vocês. Só um pouquinho. Brenda, ali e Gustavo, por favor. Deixa a prof abrir para a prof fazer a pontinha para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Quero fazer a continha para vocês, só um minutinho. Nas apostilas do ano passado, a gente tinha aqui a canetinha, mas esse ano ela não está disponível para a gente. Então, a gente tem que abrir um outro documento aqui, tá? Então, a gente tem que abrir um outro documento aqui, tá? Enfim, aqui aí vocês vão fazer a continha aí, dois mil e vinte e um menos mil novecentos e noventa e um, tá? O resultado dará trinta anos. É uma continha de subtração. Aqui, nós vamos representar o seu nascimento, a sua data de nascimento, tá? Com o material dourado. Então, você vai desenhar em que ano você nasceu, né? Então, você vai desenhar aqui a quantidade de material dourado. Aqui nesse espaço, certo? Então, se você nasceu aí em dois mil e treze, então você vai colocar dois de mil, igual aqui, ó. Duas dessa aqui de mil e uma de dez e três unidades, dois mil e treze, tá? Assim é que você vai fazer aí. Aqui nós vamos colocar a sua data de nascimento no ábaco. Então, se você nasceu em dois mil e treze, é um exemplo, tá? Prof, não sabe aí que ano certinho você nasceu. Então, você vai colocar duas unidades de milhar aqui, dois mil, uma unidade aqui na dezena de dez e mais três unidades aqui, treze. Dois mil e treze. E aí, você vai colocar aqui no quadro os números. Três, dez, um, né? O zero e o dois, dois mil e treze. E aqui você vai decompor dois mil mais dez mais treze, igual a dois mil e treze, tá? É só um exemplo, tá? Eu sei que a maioria tem oito anos, sete anos, então ficou aí. Por dois mil e doze, dois mil e treze, dois mil e quatorze. É um desses três anos aí do nascimento de vocês. Então, assim, ó. Aqui você vai colocar quais os números que estão representados no ábaco. Você vai contar, né? Quantas unidades de milhar, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades. Aqui também, tá? E aqui você vai escrever os números por extenso. Aí você vai colocar aqui qual dos números acima foi o maior e qual foi o menor. Então, o maior foi o cinco mil setecentos e oito e o menor foi dois mil e trezeze e noventa e cinco. Certo? E a nossa aulinha hoje vai somente até aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até a nossa próxima aula.